a galera de fatinete é famoso e uma coisa importante que é óculos escuros olha esse aqui que bonito é pra alugar tá vendo? e olha a imagem daqui tanto que é bonita e estamos no 68º andar com essa vista de dubai vem aqui a palmeira famosa que eles construíram aqui é alto cara muito massa a vista daqui lá na frente onde não dá pra ver fica o Burj Khalifa que é onde a gente já foi nos outros vídeos aí ali tem também o Burj Al-Arabe também é bem famoso enfim onde estamos? onde estamos Larissa? é que a gente fala a casa? é estamos em outro couchsurfing olha que tamanho de apartamento e couchsurfing é muito pena viu? é ainda bem que conseguimos a gente vai fazer uns quatro aí no caminho ainda é só o segundo e aí a gente veio pro outro lado da cidade tipo ao contrário completamente diferente a gente veio pegar três transportes pra chegar até aqui e aqui a gente tá no bairro Marina Dubai Marina Dubai Marina que é um bairro bem conhecido também é pelas pessoas que vem aqui visitar e a gente vai aproveitar e mostrar como que é esse bairro né? mostrar a vizinhança e hoje o vídeo vai ser a vizinhança aqui desse bairro que já tá bem no centro então é um pouco diferente daquele primeiro que a gente mostrou e as impressões de que que tem aqui que essa é uma área bem mais turística é uma área também que mais gente rica mora né? é e vão ver quais são as diferenças né? a gente nem sabe mas a gente vai dar um rolê mais pelo centro e chegamos aqui embaixo a gente arrumou né? porque tá mais bonitinho pra sair aqui em Dubai né? o povo aqui é mais arrumado mas gente a gente ficou de cara com essa área aqui essa vizinhança é diferenciada viu? sensacional, se liga aí ó primeiro as primeiras imagens com esse lago artificial inclusive e o nosso host falou que não existia é recente também lá tudo feito pra ser a cidade bonita mesmo, tudo criado e o lago é bem azulzinho mas o nosso host falou que é porque ele joga muitos produtos aí pra ficar dessa forma aqui né? não é verdade não é verdade ai ai ó uma cidade bonita quantos prédios e muitos andares todos os prédios e agora a gente vai mandar mais essa área aqui é Marina Dubai Marina Dubai Marina que é uma das áreas mais caras se não é mais cara eu acho que no momento é a mais cara é a área mais cara então assim é onde se o cara tem um apartamento muito grande ele tá pagando assim um absurdo e quando você tem um apartamento pequeno você ainda tá pagando caro por causa da área né? não tem muita escapatória pra cá acho que é melhor a gente ir pro lado de lá tem mais coisa a outra coisa além dessa área ser a mais cara pra morar é a área mais cara do supermercado e instaurante também porque ontem a gente fez um plantar pro nosso host inclusive corre lá no Instagram que a gente postou lá uma foto com ele, vídeo, mostrou o que a gente fez pra ele e a gente teve que ir no supermercado comprar as coisas né? e é tipo assim a gente ia no supermercado do primeiro host que era em outra área uma área mais acessível e a diferença do supermercado é tipo assim dobrou eram as mesmas coisas e dobrou então até tipo o supermercado é mais caro o básico do básico já sai mais caro só por estar aqui e aqui a gente tinha no Carrefour que tava assim absurdo então é difícil a gente descobriu né o supermercado mais barato do Dubai é Viva eu acho que falta pesquisar mas ele é muito parecido com o Lidl quem já foi na Europa sabe que o Lidl é um dos mais baratos e tudo nesse Viva é muito igual a fonte que eles usam lá pra colocar os preços o jeito do supermercado é igualzinho o Lidl e os preços são bons igual é na Europa né? não sei se é algo o que é uma versão do Lidl aqui desse lado do mundo e tal se alguém quiser se alguém tiver vindo pra Dubai e quiser economizar é uma boa também porque nesse supermercado eles vendem sanduíche, salada, pão então dá pra você fazer ele uma refeição mais simples só com um preço bom né? é verdade e vale falar que hoje tá um clima um pouquinho mais de boa um pouquinho mais que também tava melhor que tipo tava nublado e tal que a gente nem sabia que chovia aqui chegou a chuviscar mas não subeu então hoje assim tá um pouquinho mais de boa do que os primeiros dias ou então é nosso corpo adaptando enfim o que mais que a gente tem aqui que podemos mostrar essa área toda assim em volta é cheia de restaurante supermercadinho aqui ó a gente passou por supermercado por restaurante ali tem um supermercado que a gente foi hoje cedo comprar um pão é um preço também mais ou menos bom barato lá naquele lá na frente lá ele falou também que é um tipo um supermercado talvez é mais em conta é então assim é um bom bairro pra morar porque tem tudo 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 perto então apesar de ser caro né pra quem é rico é muito cômodo inclusive nossa hoje falou uma coisa engraçada que tipo assim as vezes tem um supermercado ali embaixo do prédio mesmo numa área e as pessoas encomendam coisa de supermercado do aplicativo então é simplesmente ele podia descer pra lá comprar ele vai pede pelo aplicativo o cara só sobe as escadas e deixa lá pra ele a preguiça dos ricos de tanto que eles se acomodaram aqui ó vou mostrar essas bicicletinhas que tipo em várias cidades do mundo tem essa parada né e aqui também ó essa aqui no caso é dessa marca que é inclusive uma marca que faz entrega de tipo um Uber Eats né um iFood que tem aqui digamos e tem táxi também delas e tal então basicamente igual qualquer cidade do mundo né as grandes cidades São Paulo outras cidades aí todo mundo tem a bicicletinha e depois a gente vai mostrar um outro que é de patinete que é muito famoso aqui é enfim não eu ia falar que tem um aplicativo e tal é super fácil de pegar assim a gente vai tentar depois né é a gente precisa de comprar um chip daqui ainda que a gente não comprou é é porque tudo aqui precisa de número de telefone ou baixar aplicativo alguma coisa assim tá a gente tá enrolando a gente vai ter que ficar vagabundo eu acho ó e essa área aqui também cheia de restaurante ó esse aqui Little Bangkok então é comida tailandesa pra cá tinha algum outro que era de comida vietnamita então é igual aqui tem todas as culinárias que você pensar até aquelas que você nunca imaginou que ia ver tem sei lá algum país que você nem imaginava ver você acaba achando alguma coisa um casacão que você não acha normalmente né aqui tem tudo então aqui é muito bom essa parte e vocês podem ver que é um clima assim bem de boa imagino que aqui fora do verão pesado que deve ser muito gostoso de andar ah cheio de árvore e tal né e o sem falar a vista né cara é muito top dizem que no inverno deles aqui o pessoal fica muito mais nas ruas né ah é tudo que eles faziam de carro aí eles passam meio que fazer andando que é agradável eles podem passar muito fora é meio que o contrário da Europa né é que o povo sai no verão né é pra quem não sabe o inverno daqui é tipo começa em outubro mais ou menos começa a melhorar o tempo só que é aquele inverno né igual algumas partes do Brasil 20 graus 20 graus mas assim pra quem tá aqui aguenta 40 quase 50 anos 20 é frio na verdade ó restaurante de sushi aqui machuário machuário será que dá pra eu pescar ali igual lá na Coreia? você escolhe o peixe que ele faz na hora? acho que não né enfim vamos ver aqui pra que lado que a gente vai ó galera de patinete é famoso enfim dá um rolê pra um outro lado aqui talvez e aqui só pra mostrar ó aqui tem um vietnamita ali tem outro inclusive Saigon português ali tem pizza mexicano ali pra frente outras coisas então assim o que não falta aqui é opção do mundo inteiro e não é só nessa área né quando você vai pra pedir no aplicativo também você escolhe assim qualquer comida é super difícil inclusive porque tem muita opção de cada assim e promoções boas nesse caso quando você vai pedir no aplicativo tem muita opção boa até aproveitar e falar que aqui tem dois sites de delivery um chama Talabate e o outro Zomato é e é muito bom às vezes fica até mais barato você pedir comida do que no restaurante sim porque eles tem promoção de 50% então você tem um valor lá você tem que né cobrir tipo sei lá 30 dinheiros daqui mas mesmo assim sai muito barato mesmo assim sai muito barato a gente já pediu e vale a pena que a comida é boa outro supermercado aqui esse Zom Market a gente já viu tem outros lugares aqui e tá cheio de mesa aqui ó então tipo dá pra você pegar a comidinha pronta que tem lá e tal e comer e aqui eles deixam até um recado aqui ó por favor né assim que você usar você limpa a mesa e vai embora então tem lixo aqui e tudo mais e em breve vai ter vídeo do supermercado vai vai meu Deus vídeo do supermercado em breve e uma coisa importante que é óculos escuros é tipo não dá cara pra sair sem óculos é muito difícil até coloca o sol fica meio enxergado de tão forte que é o sol é pra ó ali do lado dali tem o Carrefour que a gente falou e logo aqui essa estrutura gigante aqui é o metrô todo o metrô daqui é assim tem essa estrutura é tá contra o sol aqui a gente vai tentar chegar mais perto pra mostrar mas sempre que você vê uma dessas aqui na cidade é um ponto de metrô aqui vamos chegar ali inclusive a gente vai lá né tem que comprar um chip é diz que lá tem essa barraquinha que vem de chip e aí a gente vai mostrar aí um pouco do metrô né e tal como sempre o vídeo nosso aqui de vizinhança a gente anda e o que tiver a gente mostra não é nada programado carai o povo passa passa correndo aqui ó e aqui o metrô é uma maneira de atravessar pro outro lado da rua também ah é que aqui são essas ruonas largas tipo avenidona e aí eles já aproveitam construí o metrô e faz a passagem né pra atravessar e é por isso que a gente vai pra lá também e mais patinete inclusive vamos chegar ali pra te mostrar como é que é bom aqui só pra mostrar essa é só uma das marcas que tem esse essa parada aqui e aí basicamente você vai vir aqui ó você vai bater aqui no QR Code né você tem que ter sua sua seu cadastro né no aplicativo do negócio aqui aí você vai colocar lá a área que você tá você vai chegar aqui vai bater no QR Code e a assinatura mensal ou por ano alguma coisinha e tipo é bem simples daí você vai bater aqui ele vai destravar e você vai poder andar e tem os lugares certos de parar e de andar tem lugares aqui que você só vai conseguir andar a 5 km por hora e outros é livre né o máximo que a que o patinete consegue e alguns lugares você não pode estacionar não é só você pegar deixar em qualquer lugar pegar e vou lá sei lá onde vou deixar lá não pode tanto que aqui ele tem até esse símbolo aqui e tal de parking aqui ah então você pode ver que aqui já tem 3 né e aqui ontem a hora que a gente chegou tinha um monte aqui é que bicicleta é mais fácil é porque tem um lugar próprio é bicicleta eu já tenho a trava agora patinete não tem você pensa posso largar em qualquer lugar mas não mas não isso é que lugar de guardar a bicicleta normal é pessoal deixa a bicicleta deles aqui todo mundo que vai para outro lugar vai trabalhar bem limitado é agora a gente vai entrar ali então olha aqui como é que é a entrada do metrozão bom e aqui dentro da plataforma já pode ver que é bem limpinho moderno e tal olha a rua aqui que dá para ver que é bem largo é olha isso eu acho a rua daqui muito doida é muito bonita é limpinha novinha aí aqui tem onde o trem passa ali no meio né e aí do outro lado mais rua tá só do outro lado é calçada é então por isso que é necessário ter um lugar para passar né é ou por dentro ou por cima ou por baixo e tal sim aqui eles meio que juntaram o tchau agradável né é o metrô é e o bom aqui é que esses lugares aí com ar condicionado assim top demais é verdade então tipo é hora que dá até vontade de passar aqui só por isso pra pegar um pouquinho de frio pega um fresquinho viu porque o calor aqui é forte é hoje deve estar fazendo aí uns quase 40 né de novo então o dia mais frio que a gente pegou aqui era 35 graus e uma coisa legal daqui que o pessoal pode andar é com o patinete dentro da estação e dentro do metrô também e dentro do metrô a galera entra o ônibus também a gente abre ele com um patinete dentro do ônibus é porque ele é pequenininho né então ele meio encaixa ali em qualquer lugar enfim nós vamos tentar comprar o chip aqui gente não deu certo comprar o chip aqui tem uma chatice que você tem que comprar chip pra turista só no escritório do da companhia não dá pra comprar em qualquer lugar eu acho que esse daqui era só tipo alguma recarga alguma coisa assim né pra quem tem pergunta se a gente tem o ID a identidade identidade ah tá ah ok esqueceu de falar que é tão tipo longe uma calçada da outra que aqui eles colocaram essa esteira igual de aeroporto pra ajudar a chegar mais rápido né aqui fica aqui até falando ó se você quer ficar parado fica do lado direito mas a maioria das pessoas anda e ajuda né porque dá uma rapidez ó chegamos do outro lado da rua já e a gente tava lá então a gente atravessou isso tudo pra chegar aqui e aqui também tem um bondinho que eles chamam de trem que passa bem aqui no meio ó é outra opção pra fazer conexão com outras partes de Dubai Marina porque pros outros lados não tem é ele é só aqui tem várias cidades da Europa o trem o bondinho que fica andando no meio da cidade no meio dos carros nos trilhos só que ele não faz muitas paradas é o espaço que ele corre aqui é pouco então é mais pra você conectar entre um lado ou outro assim não sei direito mas é tá incluso no ticket lá que você compra dá pra você andar em todos esses transportes por conjunto comer esse cartão né é aí ó como vocês podem ver tem outro negócio de bicicleta ah ali tem muito patinete ó é e aqui na rua mostra onde a bicicleta anda e qual o sentido e tem até isso aqui não tem em outro lugar né é faixa que tem também é o desenho do patinete e aqui ó aqui já tem vários é duas marcas diferentes? é ó essa vermelhinha e essa verdinha tem outra marca famosa também chama Lime ah eu acho que é a mais famosa aqui por isso que a gente não tá até ali ó ah verdinha ali ó limão com branco então tem muita opção né e o povo realmente anda ó e aqui do nada a gente achou uma porta e tinha um símbolo ali na outra parede também do Masterchef ele não sabe o que que é mas é alguma coisa relacionada aí então quem assiste Masterchef sabe se tem Masterchef Dubai se é famoso ou se abrir um restaurante aqui de algum chef Gordon Ramsay provavelmente sei lá enfim quem souber deixa aí nos comentários e você gosta de Masterchef? que a gente já assiste a gente já assiste todos os programas culinárias tudo ó gente aqui na rua de Dubai a gente viu vários desses papelzinhos aqui ó de lugar de massagem que o nosso host falou que não é massagem né é massagem não é muito bem massagem sabem que massagem é essa né enfim não tem nada de falar não mas se você quiser uma massagem tá aí o número aí pra quem quiser e ali é um açaí ó ah verdade nossa eu tava querendo tanto açaí tem muito aqui cara tá virando assim ó tá virando a modinha né como diz a Lara isso aí o nome agora é superfood superfood healthfood é tipo eles falam que é super saudável aqui e tal mas não é porque é bem calórico na verdade mas eles vendem eu já não sei não entendo nada disso eles põem o market como se fosse a comida mais saudável do mundo é só que aqui é bem cara a gente deu uma olhada pra comprar e não vai ter dinheiro é no nosso vídeo lá na Dubai Mall vai lá ver que tinha um oakberry lá e era caro era bem caro então a gente vai ficar sem ó aqui mais restaurantezinhos aqui até que a gente consegue achar uns restaurantes mais baratos né inclusive esses aqui foi esse aqui que a gente veio comer? foi ah a gente veio comendo esse aqui com o nosso host muito bom e barato muito bom e barato pra Dubai né não barato normal a gente pediu um negócio lá que eram umas carnes quebab com hummus e pão e foi 35 dinheiros daqui só que tipo a gente comeu metade e sobrou ou seja é pra duas pessoas pra dois dias a gente comeu muito muito então assim valeu a pena como vocês podem ver toda hora tem carro massa aqui ó aquele branquinho ali vai estacionar um aqui agora carago Mustang Mustang maravilhoso atrás dele tem outro carro aquele branco ali também é bonito diferente é um Tesla aquilo lá é um Tesla? acho que é vamos lá ver então assim é super comum ter esses carros aqui a gente no início ficou super surpreso agora é normal só os táxis aqui todo táxi é assim ó é um carrão também o estilo do táxi enfim é a primeira vez que eu vejo um Tesla de perto carai é diferente né que bonito aham eu jamais saberia que seria um Tesla tem aquele é pra alugar tá vendo aqui ó é legal você vem e tal baixa o aplicativo ali esse Motor Share quem tem dinheiro pra alugar um Tesla aí hein é e aí tipo o pessoal no Instagram alugou pra quem é turista e quer gastar quer ter uma experiência no Tesla tem dinheiro né custava 180 dólares eu acho um dia é caro absurdo é o que a gente pretende gastar de comida aqui em um mês inteiro então mas pra quem tem aí do nada passa uma Mercedes assim bonitão né é como se nada tivesse aqui aí ali tem outro carro ali atrás ele tem um vermelho nossa olha que lindo os carros até eu que não entendo porra nenhuma de carro nem gosto desse assunto eu tô um pouco impressionada aqui velho olha esse aqui bonito nem sei o que que é isso é um Porsche também não sei olha essa caminhoneta é gente aí vocês falharam comigo que eu não sei o que carro é esse marca? mas ele tem só 4 dígitos na placa isso significa que é caro quer dizer que ele é caro esse aqui também é bem bonito não sabe eu acho não é um Mercedes 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 Zona top mas a placa desse aqui tem 5 números e a desse aqui tem 4 então esse aqui é mais caro então esse aqui é mais caro é incrível como eles querem né mostrar que é rico quer mostrar que é rico enfim né vamos continuar que a gente já falou muito caro agora atravessando aqui mais uma ponte pra chegar no lugar que queremos e olha esse canalzinho aqui que lindo olha esse barco ó tá chegando um barco ali e olha a imagem daqui o tanto que é bonita ficou bonito isso aqui ficou muito lindo ó e daqui desse lado tá vindo o bondinho que a gente falou que não é um metrô né assim é tipo um trenzinho que passa aqui no meio que tá bem pequenininho ó agora esse barco aqui me pegou de Preveneda é muito bonito e ali já tem um barco ah verdade tipo umas lanchas assim dizem que tem lancha particular e lancha dá pra você tipo pagar pra dar uma volta né nossa muito bonito esse barco quero chegar mais perto esse aqui é tipo um restaurante dentro do barco que ele é bem grandão mesmo pra turista ah tem umas pessoas lá na parte de baixo é um restaurante jantando ó jantando sei lá né almoçando é olha o chefe lá no fundo olha o chapéu do Japão que massa que chique ó aqui tem qualquer tipo toda experiência de rico tem aqui é que é rico que é um lugar mesmo perfeito né é uma loucura assim a gente já mostrou e tudo é papo é não tem nada a gente vai fazer as nossas coisas que tudo de graça por isso que é diferente vê de por fora andar tudo que a galera costuma fazer que é conhecido é papo pensa um apartamentozinho ali ó sacadinha top com essa vista aqui e a gente vai terminar esse vídeo por agora porque a gente quer gravar um outro vídeo isso que vai acontecer ali na praia de dubai que é logo ali na frente é então a gente termina aqui e com essas mesmas roupas do mesmo jeito a gente vai gravar o próximo vídeo se você ficou curioso para ver uma praia vê o próximo vê o próximo se inscreve se inscreve deixa um comentário fala aí o que vocês acharam de dubai se vocês gostaram isso pareceu muito mais impressionante do que vocês imaginavam nem é isso tudo é vai que a pessoa achou que era mais né e é isso né bora que a gente ainda tem que andar muito calorzão e aí